Uma réplica de tremor terra de 7.1 sacudiu a zona nordeste do Japão exatamente um mês depois do tremor de 9 graus e do subsequente tsunami. No Iêmen, manifestantes rejeitaram uma iniciativa dos países do Golfo para que o presidente Ali Abdullah Saleh se admita, uma vez que ele não poderia ser processado judicialmente. Na Síria, estudantes para a democracia da Faculdade de Ciências da Universidade de Damasco manifestaram-se, há notícias de pelo menos o morto. Na costa de Marfim prosseguem confrontos entre as forças leais a Laurent Mbappé e as leais a Alassane Ottara. Muammar Gaddafi aceita um plano para pôr termo ao conflito na Líbia, mas rebeles apenas o aceitam se Gaddafi se afastar da presidência. Na Tunísia, as leais defendem os seus direitos ao mesmo tempo que os movimentos fundamentalistas islâmicos fazem progresso neste país do norte de África.